Salve galera, é Copa do Mundo de Mountain Bike, hoje dia do XCO em Lezenheide, então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e bora para o resumo. Começando com informação da Continental Series, na Suécia, a Lini Simões da equipe Oji conquistou a quinta colocação, é o primeiro pódio dela na Europa. Saindo da Suécia, vamos direto para a Suíça e na Suíça é em Lezenheide, casa de Nino Schurter, casa de Holanda Neff, Alessandra Keller, Mathias Flukiger e tem a etapa 2 da Copa do Mundo de Mountain Bike. Começamos com a Sub-23 feminina, onde tivemos a Gil Gil e a Sabrina Oliveira, a Gil Gil não se sentiu bem, teve um furo de pneu também, acabou fechando na P63, ela que passou uma temporada ganhando experiência na Europa e a Sabrina Oliveira fechou na P49, também aí na sua primeira experiência na Europa, parabéns para as meninas da Sub-23. A vitória ficou com a dinamarquesa Sophie Pedersen e agora a gente vai para o masculino, onde também temos dois representantes, um deles é o Alex Malacarne da equipe Trinity, o outro é o Gustavo Xavier. Alex Malacarne largou na primeira fila pelo resultado do XCC e fez bonito na prova também, fechando na sexta colocação, então quase beliscando um pódiozinho ali o Alex Malacarne. A vitória ficou com o Dário Lilo, parabéns demais para o Alex pelo resultado e o Gustavo Xavier fechou na P27. E agora a gente vai para a elite, galera, e a elite feminina primeiro, já com a nossa rainha Raiza Goulão, única representante brasileira nesse XCO em Lezenheide. Uma lista com 85 atletas alinharam para esse XCO. Jenny Rieswitz largando com a posição número 1 pela vitória no XCC de sexta-feira, inclusive se você não viu o resumo, dá um pulinho aí e vê o do XCC que está sensacional. Classificação geral do XCO com a Puck Peterson na liderança, ela que venceu a primeira etapa em nove mesto, ela na tela para vocês com a camisa de líder e o start list que nada mais é do que a classificação do XCC de sexta-feira, as 40 mais bem colocadas e a nossa brasileira aparecendo aí na terceira página, Raiza Goulão, corrigindo aqui num total de 66 atletas para essa disputa, aí elas já na expectativa da largada. E lá foram elas, pedal para baixo e roda para frente. Comecinho com Sina Fry, Jenny Rieswitz, Martina Berta, Peters e todas ali na frente. Nesse momento a Peters se joga ali também, tinha um trecho com duas linhas na entrada da floresta, esse momento que a Jenny passa por baixo, a Sina vai por cima, a Sina leva vantagem e sai na frente. Start loop finalizado ali com a mesma formação, as cinco atletas na ponta, só que quem estava encabeçando o pelotão era a Luana Leconte. E a Pauline que não largou tão bem, conseguiu buscar ela e já estava aí na roda na primeira subida. Elas foram comandando ali esse comecinho de prova, seguidas pela Jenny Rieswitz, a Alessandra Keller. Um pouco mais atrás vinha a Anne Terpstra também, elas já abrem mais uma volta aí. A Alessandra já está junto com elas ali na frente, a Anne Terpstra e a Puck Peterson ali com um, dois segundos de diferença para o pelotão da frente. A Alessandra Keller vai para frente nesse momento e aí é aquela negociação ali de posições, quem comanda a prova, quem fica de cara para o vento. Tinha esse trecho bem técnico ali na floresta que elas tinham quase que parar a bike, era bem legal. Aí a Jenny Rieswitz começa a sobrar aí na terceira volta, já aparentemente um furo de pulmão. Ela já está ali na sexta colocação, ela que era uma das favoritas. Abriu mais uma volta e aí o pelotão ali com quatro atletas. Alessandra Keller, Luana Leconte, Pauline Ferrand-Prevot, Anne Terpstra vinha com elas e a Puck um pouco mais atrás. Quarta volta, aí já disputa ali na floresta, começa a funilar e ficar um pouco mais direcionada para as duas francesas. Luana Leconte e Pauline Ferrand-Prevot. Uma campeã mundial, a outra campeã europeia e logo mais atrás a campeã suíça, Alessandra Keller junto com a Anne Terpstra. Abriram a penúltima volta e a dúvida que fica é qual das quatro vai atacar, em qual momento. As francesas ali na frente, a suíça atrás com a Anne Terpstra. Lá no fundão, a Jane com o furo de pulmão continuava a sofrer. E aí as francesas resolveram atacar, Luana Leconte e Pauline Ferrand-Prevot. As duas deram uma sapatada no trecho de descida. Passaram pela área de apoio ali, se hidrataram rapidamente, já continuaram a descer. Abriram a última volta com uma vantagem de cinco segundos para a Anne Terpstra e de dez segundos para a Alessandra Keller. Só que aí quem quis dar um ataque matador foi a Luana Leconte. Nesse momento você já vê ali que a Pauline não tem forças para reagir e ela não reage. A Luana vai embora, deixa a Pauline comendo poeira e no calcanhar dela a Anne Terpstra se aproveita do furo de pulmão e faz a ultrapassagem, deixando a Pauline na terceira colocação. Então a Pauline realmente sentiu, não sei se foi o clima que estava bastante quente lá. E lá na frente é sem segredo, né galera? Luana Leconte em boa forma, passando a última vez ali pela zona de apoio. Pegou a descida aí com 15 segundos de vantagem para a Anne Terpstra. Ela já entra ali na última subidinha, olha para trás, vê que não tem ninguém na roda dela e já vem para a reta de chegada comemorando. Então é vitória para a campeã europeia, Luana Leconte, a francesa, que havia ganhado ano passado em Lezenheide também. Repete o feito esse ano, é mais uma para a conta. A segunda colocação ficou mesmo com a Anne Terpstra e a disputa pela terceira colocação devido ao furo de pulmão da Pauline Ferran Prevot. A Alessandra Keller puxou forças não sei de onde, ultrapassou ela na descida da rampa e garantiu a terceira colocação. Morrendo em casa, ela deu tudo no finzinho, ela estava 7 segundos atrás da Pauline, buscou nos metros finais e fez essa ultrapassagem que vocês viram aí. Sensacional, parabéns também para a Alessandra Keller. Fechando o pódio na quinta posição, a Puck Peterson e aí a camisa do arco-íris. Pauline Ferran Prevot não está tendo vida fácil nesse começo de Copa do Mundo. Continua andando muito, mas falta aquele detalhezinho para vencer uma prova. Aí a classificação geral, classificação final para vocês. E a nossa Raiza Golão fez uma excelente trigésima primeira colocação. Parabéns para a Raiza que está muito constante essa temporada na Europa, está fazendo bem para ela. E o objetivo dela agora, segundo ela mesma, é o top 20 nas próximas etapas. Momento do pódio para vocês. Luana Leconte em primeiro, Ante Tarpstra em segundo, Alessandra Keller em terceiro, Pauline Ferran Prevot em quarto e em quinto a Puck Peterson. Que continua líder, Puck Peterson, porém agora com apenas 9 pontos de vantagem sobre a Luana Leconte. E também ali na terceira colocação, bem pertinho, a Pauline Ferran Prevot. Ali do primeiro ao quinto está bem próximo, 72 pontos separa a Puck da Ante Tarpstra. Então é camisa de líder mantida para a holandesa Puck Peterson. E agora é hora dos marmanjos, agora é hora do XCO Elite Masculino em Lezenheide. Recapitulando rapidamente o XCC de sexta, vencido pelo alemão Lucas Schwarzbauer. Em segundo, Jordan Saru. Em terceiro, Sebastian Fini. Quem não assistiu, tem resumo aí no canal também. Teve o terreno comprado do Sanguese com o Nino Schurter. Aí a classificação do Short Track para vocês, que é exatamente a classificação de largada no XCO de hoje. A liderança do Campeonato Short Track continua com o Tom Pitcock, mas com a ausência dele hoje ele vai perder essa liderança fatalmente. E aí nós temos dois brasileiros alinhando na prova de hoje. Um deles é o Henrique Avancini e o outro é o Luiz Henrique Cocuzzi, que está numa temporada lá na Europa, assim como a Gil Gil, como a Raiza. E vai agora colocar todas as suas fichas no XCO de hoje. Destaque para Nino Schurter, que está em busca da sua 34ª vitória em Copas do Mundo. Ele está empatado com o francês Julien Absalon, ambos têm 33 vitórias e o Nino tenta a 34ª para superar de vez o francês. Lembrando que ele corre em casa, ele não participou do Campeonato Suíço semana passada, justamente se poupando para essa etapa da Copa do Mundo. Ele vai apostar todas as fichas, mesmo com seus 37 anos. E mesmo largando na segunda fila, por conta do resultado em 16º no XCC de sexta-feira. E lá foram eles, pedal para baixo e roda para frente. E de cara o Nino já joga ali para a esquerda, consegue se livrar do bololô inicial e já vem ali para frente. E ele deu muita sorte também, porque logo atrás dele teve queda. Então, prova comprometida para um monte de gente. E o pelotão na frente ali com o Lukasz Schwarzbauer, com o Nino Schurter. E a galera já pega aí a descida, avança aí no meio, descendo também. O Startlope durou ali cerca de 9 minutos. E na frente vinha o alemão, Lukasz Schwarzbauer. Aí já deu uma funilada, mas ainda continuava um pelotão grande ali, com cerca de 7, 8 atletas. Então, vinha o Vital Albin, Flukiger. O avança nessa parcial passou na P31. Então, ele ganhou várias posições. E lá na frente o Nino já tomou a frente da prova. Começou a dar umas marretadas um pouco mais fortes para ver quem ficava com ele ou não. Então, desde o começo, ele já quis ditar o ritmo. Já foi selecionando ali quem ia com ele. O Vital Albin conseguiu se manter ali um bom tempo na roda do Nino. A galera estava meio que respeitando. Ninguém estava indo para frente. No momento de abertura de volta ali, eles reagrupavam. E aí já tinha 5 atletas na abertura da terceira volta. Então, estava ali Jordan Sarru, Albin, Schoasbauer e o Flukiger. Um pouco mais atrás, vinha o Pierre de Fremont com o Hatterley e o Daniele Bradot. Que é a primeira vez também que o Daniele Bradot anda na frente do irmão dele, o Luca Bradot. E o Luca Bradot, inclusive, que foi o vencedor em Leisenreide no ano passado. A próxima parcial avança apareceu na P28. Então, ganhou mais algumas posições. A gente sabe que lá atrás não é muito fácil a corrida. Aí, o Jordan Sarru foi para frente nesse momento. O Nino vindo ali um pouco mais atrás. Jordan Sarru impôs um ritmo um pouco mais forte do que o Nino Schurter. Mas, continuou ali, Flukiger, Nino e o Daniele Bradot na cola deles. Quem deu uma sobradinha foi o alemão, Luca Schoasbauer. Seguiu a abertura da próxima volta com esses quatro ali. E quem veio lá de trás com a faca nos dentes em busca do pelotão da frente foi o sul-africano, Alan Hatterley. Ele colou aí, conseguiu buscar o pelotão da frente. E já estava ali na disputa também. Um pouco mais atrás, 14 segundos atrás, vinha o Sanguese com o Schoasbauer. E o pelotão dos cinco começaram o trecho de subida. E ali, a gente teve um momento também muito importante na prova. Esse enrosco entre o Daniele Bradot e o Jordan Sarru. O coitado do Hatterley, que não tinha nada a ver com a história também, foi prejudicado ali com o enrosco dos dois. Só que quem não é bobo nem nada e quem estava na frente era o Nino Schurter e o Matthias Flukiger, que deram uma sapatada. Se aproveitaram aí do enrosco lá e deram uma despachada nos três atletas que vinham logo atrás. E a marezinha de azar era da família Bradot, que o irmão que estava mais atrás, o Luca Bradot, também comprou um terrenão aí nessa parte. o Martin Vidal, repassando por ele, ele ali com dificuldade para voltar para cima da bike, pegou a bike, caiu de novo, escorregou. Então, o Luca Bradot, que venceu no ano passado, não teve a mesma sorte esse ano. E acabou, inclusive, abandonando depois desse acidente. Então, aí não deu sorte. Assim como o irmão dele se enroscou lá com o Jordan Sarru, o Luca Bradot também teve esse probleminha. E no fim da descida, lá na frente, quem já estava despachando o Flukiger era ele. Nino Schurter deixou o Flukiger para trás, quis o comando, deu um ataque aí no meio da prova praticamente, com quatro voltas. Não quis nem saber. O pelotão que vinha, perseguidor, estava sendo ali capitaneado pelo Jordan Sarru. O lado foi tão forte que o Flukiger caiu para quinto. Então, o Flukiger teve um furo de pulmão gravíssimo que os outros três ultrapassaram ele. Lá na frente, o Nino abaixou a cabeça e foi embora. Era uma marretada atrás da outra. O Jordan Sarru tentava, ele foi com força também, tentar neutralizar, mas não estava conseguindo. A diferença aí era de sete segundos e ele já estava a doze segundos de vantagem para o Daniele Brador e para o Hatterley. O Nino abriu mais uma volta sem baixar o ritmo, manteve ali os sete segundos de vantagem para o Jordan Sarru e ali mais ou menos quatorze segundos de vantagem para o Hatterley e para o Daniele Brador. A diferença foi só aumentando, pulou de sete para dez com relação ao Sarru e o furo de pulmão do Flukiger também custou mais posições. O Sangueise veio de trás, ultrapassou ele, alcançou o Luca Brador e o Hatterley e ultrapassou os dois nesse trecho de descida. Então, veio bem forte o Sangueise também. E o Nino continuou na tocada. Ali eu imagino, tá? É suposição minha que o Nino queria uma vantagem a qual o Jordan Sarru não conseguisse visualizar ele em nenhum ponto da pista. Com isso, ele quebra o cara no psicológico, né? Porque quem tá atrás, vê o cara na frente, obviamente ele vai querer, ele vai ter aquela descarga de adrenalina pra ir buscar. O Nino fazendo isso, não tinha o visual e aí ficava sem referência o Jordan Sarru porque o Nino tava indo embora. Entendeu? A torcida incentivando, o cara correndo dentro de casa com a camisa do arco-íris no peito. Então, você quebra totalmente o psicológico de quem tá na caça, né? Aí, vocês mandem nos comentários aí se vocês acham que essa teoria minha tem razão. O fato é que o Nino continuou na tocada lá, já aumentando pra 19 segundos a vantagem, abrindo a penúltima volta. O Sangueize tava um pouco mais próximo, tava mais próximo do Jordan Sarru do que o Jordan Sarru do Nino. Então, encaminhando a prova ali pra ter uma disputa bem legal ali pra segunda, terceira colocação. E aí, já mudou tudo de novo. Thomas Griot veio lá do fundão, ultrapassou todo mundo. O Hatterley assumiu a terceira colocação. Só o que não mudou foi o Jordan Sarru na captura e o Nino lá na frente. Ainda no mesmo ritmo, na mesma tocada e só aumentando a vantagem dele. Aí, já na penúltima volta, o Hatterley na terceira colocação viu que quem tava atrás dele era o compatriota dele, o francês Thomas Griot. E aí, briga direta por vaga olímpica, né? Então, a disputa é bem acirrada entre os dois franceses aí por essa terceira colocação. Nino lá na frente, abrindo a última volta com tranquilidade. Ali na casa dos 30 segundos, já, de vantagem. Então, o que ele fez, atacando lá desde a segunda volta e depois no meio também despachando o Flukiger, mostra que o cara é diferente. não é à toa que o cara é quem é, né? Então, é legal ver as estratégias durante a prova, é legal ver um cara com 37 anos fazendo o que ele tá fazendo. E aí, a briga pela vaga olímpica, digamos assim, né? Entre os dois franceses, que também foi bem legal. Só que quem levou a pior ali nesse momento foi o Jordan Sarru que foi alcançado pelo Thomas Griot. já tá no visual ali, já alcançou, deixou o Hatterley pra trás. Lá na frente, inalterado, o Nino continuava na tocada. Aí, 29 segundos de vantagem com relação a Sarru. Até esse momento que ele dá um gás ali na região do apoio. Ele nem pega água, nem nada. O Nino queria porque queria vencer. E aí, a briga ali, já lado a lado entre os dois franceses. Prova já se encaminhando pro final. E essa briga aí é pontos importantíssimos pra ver quem vai pras Olimpíadas do ano que vem. Quem levou a melhor na disputa foi o Thomas Griot, que ultrapassou o Jordan Sarru e pegou o último trecho de descida livre e na frente. Mas quem tava livre e sem ninguém no retrovisor era ele, Nino Schurter, Thomas Frischneck já ali emocionado ao lado do mecânico do Nino. A galera já meio que na ansiedade comemorando porque era a última descida e dificilmente a bike do Nino dá problema. Então, com 30 segundos também era praticamente impossível ele perder essa vitória. E assim foi. Seguiu pros metros finais. Deu aquela olhadinha pra trás. Viu que não tinha ninguém. Subiu na mesa. Fez a última rampa. E correu pro abraço. Nino Schurter fazendo história mais uma vez. Batendo mais um recorde. Agora com 34 vitórias em Copas do Mundo. Deixou Julián Absalom aposentado com 33 vitórias. Que é outra lenda do nosso esporte também. Mas hoje a gente tem que dar os parabéns de novo pra ele. Nino Schurter. Dez vezes campeão do mundo. Oito vezes campeão da Copa do Mundo. E agora o maior vitorioso da história das Copas do Mundo. Com 34. Isso sem contar um short track que ele venceu também. Então, palmas pra ele. Pode não gostar dele. Mas é indiscutível que o cara é a lenda. É o maior de todos da história do nosso esporte. Segunda colocação confirmada. Pra Alan Hatterley que buscou os franceses e acabou conquistando a segunda colocação. E a briga entre os franceses. Quem levou a melhor foi o Jordan Saru com a terceira colocação. E Thomas Griot na quarta posição. Fechando o pódio, o Valeiro Serrano que também fez uma prova de recuperação fantástica. E ainda beliscou esse pódiozinho no final. Henrique Avancini chegou na P47 à frente de grandes nomes como o Simon Andreassen e ex-companheiro de equipe dele na Cannondale. Chegou à frente do Tituan Carrot também atual campeão francês. E o Cocuzi infelizmente não completou a prova mais uma vez. Uma pena mesmo. Ele que passou essa temporada na Europa. Mas infelizmente não conseguiu completar. Até o encerramento dessa edição não tinha nenhuma informação na Sense. Não tinha informação no Instagram do Cocuzi. Então se vocês tiveram essa informação depois coloquem aí nos comentários para a gente saber o que aconteceu. Qual foi o motivo do abandono do Cocuzi. Beleza? Pulando direto para o pódio. E é pódio histórico para o nosso esporte. Nino Schurter no topo pela trigésima quarta vez. E os outros quatro atletas compondo ali com ele. Parabéns para todos. Aí a bike do Nino que coincidentemente também ganhou uma enquete no nosso Instagram. Ela venceu na final a bike da Pinarello do Tom Pidcock e da Pauline Ferran prevou. Venceu aí com 69%. Então ganhou de goleada. A gente tinha colocado 16 bikes da Copa do Mundo e a Scott foi a vitoriosa. Dá um pulinho lá no nosso Insta. Olha lá nos destaques. Quem quiser ver os embates. E aí cerimônia da Champagne comemoração para o dia histórico e esse resumo que acaba sendo um resumo histórico também porque é a primeira vez que um atleta vence 34 vezes e dificilmente alguém vai conseguir bater esse número. Então tá aí de quebra ele ainda conseguiu a liderança da competição com 475 pontos. Já tá aí com a filhona e com a camisa de líder da Copa do Mundo de XCO Nino Schurter a lenda venceu e venceu fazendo história ali com toda a família. Kate Courtney ao fundo ali chorando então foi bem legal. Resumo um pouco mais longo do que o habitual mas eu acho que a ocasião merece e é por causa dele o 10 vezes campeão do mundo e agora recordista em vitórias da Copa do Mundo. Ele tem uma medalha de ouro olímpica e não duvidem que ele vai tentar empatar com Julian Absalon nas Olimpíadas do ano que vem e conquistar também a segunda medalha de ouro olímpica. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever aí no canal. Quem puder apoiar o canal também manda aquele pix que a gente agradece. Quem puder também dar um pulinho lá no site da Bike Zetas para dar uma moral para o nosso apoiador. E é isso galera até o próximo resumo que é sexta-feira Short Track lá em Leogang na Áustria e antes de encerrar uma notícia rapidinho o Langalins que venceu a Taça Brasil lá em Goiânia ganhou com sobra e garantiu pontos do CI importantíssimos aí parabéns para ele e é isso galera até o próximo e fui